Olá, convidei uma equipe de músicos para conferir os timbres dessa pedaleira GP200 da Valiton. Vamos dar uma olhadinha nesse processo? Para começar, nosso violeiro chegou setando um pré-amplificador acústico voltado para violões acústicos. Colocou um IR também simulando o violão acústico e um play. Gravamos esse violão em estéreo saindo da pedaleira 2XLR e o som sai valendo. Nosso baixista chegou e colocou uma simulação de amplificador Ampeg SVT muito conhecida e sua caixa 8x10 com IR. Ele chegou meio cansado para gravar e o baixo estava cheio de poeira. Eu falei para ele, rapaz, tem um amigo aí que resolve isso aí. Manda para Yuri Bass que o cara deixa esse instrumento aí no grau, perfeito. Como estava cansado, pedi para ficar maturando um pouco mais a ideia da música e fui curtindo o grove. Vamos montar essa guitarra. Nosso guitarrista já chegou aplicando um chorus em cima da simulação de Ampeg do Bogner Estiva. É um timbre bem destacado e exaltado. Nesse dia ele estava bem empolgado, queria fazer várias firulas, várias notas, swingada aqui e de lá. Eu falei para ele, rapaz, como diz o filósofo cadastro de manhã, a base ganha o jogo. Mas ele ficou aí, eu deixei, deixei ele brincar um pouquinho. E o mais na frente a gente conseguiu segurar ele mais nessa empolgação dele e fazer mais enxuta a ideia. Vem comigo conferir o resultado desse som. É o vento que passa e que leva, raio brilho de cor amarela, planta o pé no chão. O amor dando volta na terra, arco-íris de luz, aquarela, banda coração. Vamos ver o pôr do sol, me dê a mão. Uma estrela só não é constelação. Sem destino vamos juntos, passe a peito, nuvens do céu. Derramar a tinta, colorir papel. É o vento que passa e que leva, raio brilho de cor amarela, planta o pé no chão. O amor dando volta na terra, arco-íris de luz, aquarela, banda coração. Vamos ver o pôr do sol, me dê a mão. Uma estrela só não é constelação. Sem destino vamos juntos, passe a peito, nuvens do céu. Derramar a tinta, colorir papel. E amanhecer nós dois, perfume, bem me quer. Tem biscoito, queijo, bolo, leite no café. Vamos ver o pôr do sol, me dê a mão. Uma estrela só não é constelação. Sem destino vamos juntos, passe a peito, nuvens do céu. Derramar a tinta, colorir papel. Vamos ver o pôr do sol, me dê a mão. Uma estrela só não é constelação. Sem destino vamos juntos, passe a peito, nuvens do céu. Derramar a tinta, colorir papel. Olha só não é constelação. Adem. Legenda Adriana Zanotto